Olá pessoal, este vídeo é para você que sempre sonha em desenvolver uma grande empresa de marketing de rede desde o início. Meu nome é Murilo Valério, líder fundador e hoje eu estou aqui com um grande amigo, Márcio Giacobelli, autor do best-seller relacionamento, influência e negócio e o maior especialista em vendas diretas do Brasil. E é com muito entusiasmo que ele traz uma notícia incrível para vocês. Conta um pouquinho para a gente, Márcio. É isso aí, Murilo. Eu vim falar da Aloha. Aloha nasce para fazer uma revolução no mercado de marketing de rede deste país. A Aloha foi idealizada pelo bilionário Carlos Wieser de Martins e pelas suas filhas, que quando me convidaram para participar deste projeto, eu entrei de corpo e alma. Sabe por quê? Porque a Aloha vem com três grandes segmentos de produtos. Primeiro são os produtos óleos essenciais, nosso DNA. Segunda categoria de produtos, nutrição, alimentos funcionais e super alimentos. A terceira grande categoria, a categoria de cosméticos. E quando eu falo cosméticos, eu estou falando de cosméticos naturais. Aqueles que são livres de parabernos, são livres de derivados de petróleo, de silicone. Ou seja, é a tendência mundial. Você precisa conhecer a Aloha. Você não pode ficar de fora. Seja você também um líder fundador dessa grande empresa. Aloha! 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 A CIDADE NO BRASIL